Oi, 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 já tô aqui nesse jogo muito maluco, olha lá o óbvio escondelar, é um jogo que o Miguel já gravou, bora ver se é legal. Onde tem esse... Ai, mano, personagem lento pra subir escada, né? Porque todo jogo tem que ter anúncio. Ok, 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 ok. Aê! Bora! Aqui que ele começa, ó, de boa, assim, ó. Olha lá, aqui nem sobe escada. O que é aquilo? Sobe, caramba. Sobe, mano, fome, cara. O que tem que fazer aqui? Corre! Meu Deus, ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. O que aconteceu aqui? Eu tenho que fazer o quê aqui? Beleza, o negócio atravessa, né? Eu acho que ele vai vir aqui, hein? Vai, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Como que eu saio daqui agora? Miguel, me fala como que eu saio daqui. Não dá. Vou pular janeiro, né? Ai, mano, é impossível sair daqui do segundo andar. Muito feio. O de Zila Rosa. Liga pro barulho de fundo, não. Liga pro barulho de fundo, não. Bora. Olha lá de novo. Caraca! Pra meio dessa casa. Tá, pega. Se ele vir, eu fecho a porta. Cadê esse bobão? Eita, porra. Vou pegar essa cadeira e vou jogar nele. Ah, mas não tem como subir mais. Ah, mas não tem como subir mais. Ah, mas eu te vi por aqui. Cair. Cair. Agora tem como subir mais. Cair. Cair. Agora tem como subir mais. Cair. aqui. Cair. 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 vai se ferrar seu Bob Esponja cego bora cortar aqui bora cortar fica engraçado ele tá nem um pouquinho engraçado evolução de monstro aham, esse é onde tá já então vai ser fácil olha que ele é cego tá vendo, gente? o que ele é cego deixa eu mostrar a porta aqui que ele abriu ae, conseguiu, conseguiu ah, não, isso o vídeo foi esse o vídeo foi esse é que você tem gostado opa i i ui